Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom galera, hoje nesse vídeo eu estou aqui com o Galaxy S9 e vamos fazer o teste aqui no Aether X2, que é um emulador de PS2, eu não sei se é assim que pronuncia o nome desse emulador, tá? É um emulador novo aí que chegou pra destruir o Diamond PS2, né? Que pra quem não sabe, também é um emulador, só que aquele emulador é bem ruim e não era de graça, você tinha que pagar, tá? E era bem zoado, alguns jogos não funcionavam bem, tá? Então eu vou testar aqui pra vocês no Galaxy S9. Lembrando que esse aqui é o S9 normal, tá? Com o Snapdragon 845 e 4 GB de memória RAM, beleza? Ele está no Android 10 com a Uni UI 2.5, beleza? Bom, primeiro jogo aqui, eu baixei 3 jogos pra testar, ok? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou testar primeiramente aqui o Resident Evil 4, tá? Vamos abrir ele aqui, beleza? Estou jogando aqui com o controle de PlayStation 3, tá? Eu fiz aqui uma improvisada pra me colocar o celular aqui, né? Pra me gravar, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer o teste aqui nele. Eu acho que eu já tenho o save aqui, deixa eu tentar ver aqui se eu tenho o save. Configurações, carregar estado. É, eu acho que não tenho o save não, esqueci de... Esqueci de salvar, né? Bom, rapaziada, já iniciou aqui o jogo. Eu vou mostrar pra vocês aqui as configurações que eu estou utilizando. Eu venho aqui. Aqui. Sistema, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu não mexi em muita coisa, tá certo? Ó. Gráficos. Coloquei resolução nativa, tá? Aqui ele é meio ruim pra mexer aqui. O touch dele aqui tá... No aplicativo tá meio zoado, né? Ver se dá uns toques acidentais aí. Ó. Configurações aí. Cara, eu não mexi em quase nada, tá? Tá tudo padrão mesmo. Ó, avançado aqui. Praticamente tudo padrão, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele tem o... Wide screen, né? Você pode vir aqui e ativar ele. Ó. Que é do próprio jogo mesmo, tá? Ó, o jogo ele tá rodando 60 FPS. Ele tá bem... Pequenininho ali, mas... Dá pra ver que ele tá 60 FPS, tá, pessoal? Cara, é o jogo assim que rodou muito bom. Muito... Cara, rodou muito bem mesmo, tá? Jogar no controle é bem legal, tá? Eita. É, rapaziada, vocês tão vendo aí que tá rodando muito bem o jogo, né? Tá pegando 60 FPS ali. Dá pra você jogar tranquilamente. Lembrando que os gráficos aí estão nos padrões, tá? Eu não mexi em quase nada. Eu tava só dando umas fuçadas aí. Mas... Tá praticamente tudo padrão, tá? Bom, rapaziada. Próximo jogo aqui vai ser o Guitar Hero 3. É... Bom, eu deixei os gráficos padrões mesmo. Eu não mexi em nada, tá? Eu vou iniciar aqui. Colocar aqui no... No hard. Eu tirei aqui o som, tá? Das músicas. Porque, obviamente, se eu colocar aqui com a música, vai dar strike no canal, né? Então... Eu desativei aqui o som. Mas pra mostrar pra vocês como é que roda no Galaxy S9, tá? É... Do Diamond PS2, eu não lembro se eu testei, tá? Cara, ele até roda, mas tem um bug muito estranho. Tá? Que eu não sei se tem como resolver. Não sei se vai aparecer pra vocês aqui agora. Olha, ele fica um pouco lento. Cara, vou tirar aqui o áudio, porque... Se não, eu vou tomar strike, cara. Olha, ele fica lento, né? Ele já não consegue pegar 60 FPS. Ele fica na faixa dos 40. Mas dá pra jogar. Olha lá, você pode ver que ele fica... Quadriculado, né? Alguns personagens, tá? Então... Esse aqui já não rodou muito bem, tá? Talvez dá pra você aumentar a velocidade dele. Não sei se tem como aumentar a velocidade. Porque eu não entendo muito de emulador, tá? Mas dá pra você jogar, ó. Dá pra você quebrar o galho. Olha lá, fica tudo... Quadriculado ali. Mas dá pra jogar. Tá jogando tranquilamente aqui. Fica até mais vantajoso, né? Porque fica... Mais lento, né? Dá pra você acertar as notas... É... Tranquilamente. Só que fica bem... Apelão, né? Olha lá. Ó, tá bem... Tá bem bugado ali os... Os bonecos. Ó, tudo quadriculado ali. Esse aqui eu não cheguei a testar, se eu não me engano, no... O Diamond PS2, tá? Eu não sei se roda bem, hein? Tá ligado? Tá ligado? Eu não sei se roda bem, hein? 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 Tchau.